Mequiê, mequiê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, José Martins, o governador do quando o Cubango cria a república dos Ganguela, o mesmo diz, quem não é da terra, sai, professor universitário denuncia tribalismo no Cunene em carta ao burro político do MPLA, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula a você maniguinha, o que que se passa com o povo do sul, mano, epa, se inscreva no canal, partiu o vídeo, comenta, deixa aquele like, manda, deixa aquele like, comenta bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, ok, isso nos ajuda muito, então sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, José Martins, o governador do quando o Cubango cria a república dos Ganguela, eles tem umas falas lá, ao dizer o seguinte, quem não é da terra, sai, tipo, quem não é do quando o Cubango, quem não nasceu lá, sai, isso é uma vergonha? hein, ô mano sanguei, vê como então, olha aqui, dados que este jornal teve acesso, revelam que o governador provincial do quando o Cubango, José Martins, está a fomentar tribalismo em terras que já foram apelidadas como o fim do mundo, tendo recentemente expurgado cerca de 97% dos quadros por não serem nativos, sim, fontes deste jornal asseguram que o clima na província está tenso, pois muitos funcionários, desde que José Martins foi a titular da província, perdendo seus empregos, já, quando foi nomeado como governador, automaticamente fez um levantamento dos quadros que não são naturais, mas que estavam na comissão de serviço, tendo de sequência sido exonerados, cerca de 97% destes precisou, reforçando que a pressão é tanta que alguns tenham de abandonar, ou tinham de abandonar a província porque mesmo exonerados ainda eram perseguidos, já, a indicação dos novos quadros, acrescentou, é feita mediante a naturalidade, aliás, como se de pecado se tratasse, ser de outra região do país, a lista dos quadros exonerados vinha acompanhada do nome de naturalidade de cada um, mesmo para aqueles que ainda mantém um vínculo com o governo provincial, tinham de ter a sua naturalidade especificada, era inimaginável que o fantasma do tribalismo fosse dissipado à medida que o tempo passa, mas no quando o cubango garante a nossa fonte, este mal continua enraizado no coração de cada um, sim, o atual governador só veio alimentar a discriminação e deste modo retardar o desenvolvimento, a fonte lembrou ainda que recentemente, há coisa de dois anos, o anterior governador, Júlio Marcelino Vieira Bessa, foi incitado por um grupo de pressão no interior do MPL, que exigiu para que aquela região, um chefe do executivo local, nascido naquela localidade referente, preferencialmente, de Itinian Ganguela, para quebrar os mais de 13 anos em que a província do Cão do Cubango não era dirigida por um governante local, o partido no poder, ao seu mais alto nível, sabe disso, todos nós noticiamos aqui essa matéria, quem defende também esta tendência tribal, refere ainda a nossa fonte, são os deputados do MPL pelo círculo provincial, nomeadamente João Antônio Lirreña Monrembo e João Fernando Mucanda, e que seriam autores de uma carta enviada ao burro político para reforçar que a província atualmente conhecida como do progresso tenha um governador nativo, Sim, o que quer dizer que o governador não anda sozinho nesta empreitada, só que alguns militantes que não são naturais no Cão do Cubango referem que a popularidade do camarada tende a baixar por causa dessa discriminação que os governantes locais impingem. A nível do partido do MPL, a província do Cão do Cubango é acompanhada por uma dirigente do burro político, de nome Maricel Marinho da Silva Capama, que tem a reputação de ser dado à intriga e de cultivar tal inclinação como forma de insinuar junto à direção do partido em Luanda. Maricel Capama é apontada como tendo sido a responsável de tensões entre o governador, a cessante e o grupo à depressão Ganguela. E a família, vale ressaltar que este mesmo governador do Cão do Cubango é o mesmo que incentivou os grupos Ganguela que vieram ao público vingar a morte do pai dele que supostamente foi morto no tempo de guerra. Os mesmos dias antes da caravana da UNITA entrar no Cão do Cubango começaram a colar para o fleto com título. A UNITA, no Cão do Cubango, só tem entrada para eles, não há saída. Significa assim que os mesmos podem morrer lá dentro. Deputados! Está a entender? É basicamente isso. E até o momento não tivemos o pronunciamento nem o do próprio governador. Agora, também quem veio aqui a público denunciar o tribalismo no CUNEN em carta aberta ao burro político é um professor universitário. Vamos lá assistir. Vamos ver. No CUNEN, surge uma questão crucial que demanda a nossa atenção imediata, o tribalismo, impulsionado de forma sorrateira pelo suposto rei dos Cuanhamas, o Sr. Aleig, e sua manipuladora esposa Pandain. Tais indivíduos têm desempenhado um papel central na fomentação deste fenómeno na província, através de suas práticas nefastas e altamente prejudiciais. É importante ressaltar que, conforme a análise dos sociólogos contemporâneos, o tribalismo na sua forma ortodoxa não encontra só o fértil no CUNEN. O que de fato ocorre são atitudes isoladas de alguns membros do MPLA, que utilizam a retórica tribal como meio de justificar sua ascensão ou permanência em cargos políticos, ignorando por completo os princípios democráticos e igualitários que norteiam nossa sociedade. Fisioterapia ao domicílio com a doutora Oda de Moenho, liga agora e faça o seu agendamento, 923.593.879 ou 9-2332-8762. Contrariamente à crença popular, o povo Cuanhamas não é inerentemente tribalista. O verdadeiro cerne do problema reside em um grupo específico de indivíduos dentro do subgrupo Cuanhamas, que sistematicamente promovem a exclusão e a rejeição de pessoas de outras origens étnicas. Destacamos, entre esses, os nomes de Jerónimo Leis, Josefina Pandais, Gonçalves Namueia, Lúcio Ninoiti, Elias Sateoamba e Eleutério Ivelicoa. São eles os verdadeiros propagadores do tribalismo na região, lançando mão de práticas discriminatórias que minam o crescimento e desenvolvimento social, cultural, econômico e político do CUNEN. É inegável que tais indivíduos têm exercido influência direta nos problemas de relacionamento social e institucional enfrentados pela província. A presença desse grupo na direção do MPLA, CUNEN, tem alimentado um ambiente de conflito e desconfiança, impedindo a promoção da harmonia e da coesão tão necessárias para o progresso da região. Diante deste cenário desafiador, é imperativo dar voz e espaço às vozes sensatas e comprometidas com o bem-estar coletivo. Pessoas como Pedro Tonjeni, Sua Majestade Mário Seiti Pamba, P. E. Gaudêncio Félix E. Coenjo, Lázaro Cacunha e Orlando Sambuaco representam a esperança de uma mudança positiva, e é fundamental que sejam ouvidas e valorizadas em sua busca pela coesão e desenvolvimento do CUNEN. A juventude da província anseia por paz, harmonia e oportunidades iguais para todos. No entanto, enquanto este grupo tribalista continuar a exercer sua influência, tais aspirações permanecerão distantes da realidade. É chegada a hora de uma mudança de direção no MPLA, CUNEN, guiada pelos princípios constitucionais e estatutários do partido, que preconizam a igualdade de oportunidades e a não discriminação. Estamos a vossa excelência a considerar seriamente estas questões e a agir com determinação para corrigir os desvios que ameaçam a integridade e a estabilidade da nossa província. Atenciosamente. Xilal João Moala, professor universitário, presidente da Associação dos Académicos do CUNEN e Analista Político. Isso nos ajuda bastante também, então se vai levar mais longas, tamo junto, né família One Love.